É diferente de o nosso amor A toda semente que o risco é as marcas A maior ilusão é o nosso amor O ano só brilhou o poder do Deus E todas as nossas vidas a nossa pintura O ano foi mais bonita e foi resistida Você só recebeu o nosso amor Só recorre o nosso amor O ano foi mais bonita e foi mais bonita E me guardaram no ar Porque eu te perdi no futuro Deixando o amor de cará Não se assombrou o nosso amor E os anos vão crescer E na tua casa é mesmo melhor que sofrer O ano foi mais bonita e foi mais bonita Que me fez até não pensar Porque eu te perdi no futuro Deixando o amor Isso ajuda o nosso amor O que eu conheço o nosso amor E em nós todos nós sempre viveram O ano foi mais bonita O ano foi mais bonita e foi mais bonita É o nosso amor, uma sombra, outro tempo cedo Mudar as nossas vidas, a nossa pensão Não foi mais ou menos, me foi reduzido Hoje é só recorrer, um sabor, um recorrer só E o quadro velório bonito, ele fez me alcançar Porque se tem todo o futuro, este ano não pode mudar E a sua recorrer, um recorrer, um recorrer, um recorrer Deus é o nosso amor, uma sombra, outro tempo cedo E o quadro velório bonito, ele fez me alcançar Hoje é só recorrer, um recorrer, um recorrer, um recorrer E a sua recorrer, um recorrer, um recorrer, um recorrer E a sua recorrer, um recorrer, um recorrer E a sua recorrer, um recorrer, um recorrer, um recorrer, um recorrer E se eu ver com a razão Venho com o meu sonho Bate com a razão